O Agricultura BR traz um destaque sensacional a partir de agora. Juliana, nós não almoçamos ainda, você já está com fome? Essa hora já dá fome, né Fabiano? Uma da tarde? Então, vou te dar mais um motivo para ter fome. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Renato, nosso colega, que vai estrear na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, dia 7, a partir das 19h30, o SBA Gourmet. Bom, a gente vai acompanhar imagens agora um pouquinho desse novo programa da Casa que estreia na próxima segunda-feira, portanto, dia 7 de novembro. Ele vai ao ar aqui pelo Canal do Boi, no fim do dia. E aí você vai acompanhar um pouco de receitas, receitas como você acompanha agora, o publicitário Renato Lapenta. Ele é um apaixonado pelo assunto que, de tanto experimentar, acabou virando expert na cozinha. Ele vai ensinar a fazer receitas deliciosas que parecem difíceis, mas que acabam ficando mais simples do que se imagina. Fabiano, com dicas para todos os gostos. Tá certo, Juliano. Olha, ele trouxe um recado, mandou um recado aqui para a Agricultura BR. Vamos acompanhar então o que o Renato disse. Juliana, Fabiano, olá amigos da Agricultura BR. Que prazer estar aqui com vocês para falar sobre o SBA Gourmet. O SBA Gourmet é um programa sobre gastronomia e seus assuntos ali relacionados, sempre entrevistando grandes chefes de cozinha, produtores de vários tipos de alimentos, de bebidas, viajando por lugares interessantes, com curiosidades, utensílios, uma série de assuntos aí da gastronomia. E é claro, sempre com muitas receitas. Vamos cozinhar bastante e com ingredientes que sejam fáceis de encontrar em qualquer lugar do Brasil, de modo bem explicado e simples, fazendo um resultado bem interessante com essas receitas. Queria desde já deixar o convite para que todos assistam o SBA Gourmet, a partir do dia 7 de novembro, de segunda a sexta, às 19h30, em programas de 10 minutos. E aos domingos, logo às 7h da manhã, um programa de meia hora. Espero todos vocês. Um grande abraço. Fica aí o convite, então, para você que gosta de culinária e acompanhar esse novo programa da casa, o SBA Gourmet, a partir da próxima segunda-feira. Ao Renato e toda a equipe, boa sorte e sucesso nesse novo Conquista. Música